Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre os tesauros. Os tesauros são um tipo de linguagem documentária, da mesma forma que as listas de cabeçalhos de assunto, as taxonomias e as ontologias, mas que eles vão trazer aí uma perspectiva de representação de assunto enquanto uma lista estruturada de termos. Então a gente tem esse entendimento de que listas de cabeçalhos de assunto vão trazer cabeçalhos de assunto, o tema de um documento. Em taxonomias a gente vai ter aí um propósito muito forte de representação da informação no ambiente digital. Então também assuntos, rótulos, mas estabelecidos ali para divisão, para esse arranjo das informações numa estrutura de informação digital. Em ontologias a gente tem também esse propósito do digital aí, do arranjo, mas muito fortemente atrelado à semântica. Então para além dos rótulos de assunto também estabelecer o sentido, o significado, as inferências ali conceituais que permitem delimitar esse tipo de entendimento de cada termo nessa estrutura. E obviamente a gente acaba cumprindo com isso, com esse propósito de representação mais direcionada, que a gente tanto fala, pregou no universo das linguagens documentárias. Aqui em Tesauro a gente vai caminhar novamente para uma concepção aí, para uma lógica em que se tem um conjunto de termos e eles estão ali relacionados, estão distribuídos dentro de um padrão, de um controle de linguagem. Então a semântica também em Tesauro ela é um elemento forte. O que a gente quer dizer com isso? Com Tesauro, além dos termos, a gente tem também, enfim, um determinado tipo de função que eles vão assumir. Então eu posso ter ali termos gerais, termos específicos, termos associados. Eu obviamente trabalho com essa amarração semântica para que eu possa dar uma distinção de possibilidades de representação de assunto. Então pensando aí, por exemplo, no universo, enfim, da saúde. Eu posso ter um termo como saúde, vinculado a ele eu posso ter um termo como doenças, vinculado à saúde e a doenças eu posso ter um tipo de doença, enfim, de repente gripe. E aí eu vou fazendo esse tipo de amarração conceitual entre esses termos, uma lógica mesmo de distribuição deles aí nessa estrutura terminológica, para que eu consiga dar possibilidades de representação de assunto. Então quando o meu profissional da biblioteconomia vai acessar essa estrutura que é o Tesauro, ele vai ter ali em mãos um termo geral como saúde, um termo mais específico como doenças, um termo mais específico ainda como o caso aí da gripe. Então ele vai partir de uma análise do documento, compreender qual que é a profundidade de assunto que aquele documento tem e aí ele faz a sua representação guiado por essa estrutura que é o Tesauro. Então ele consegue trabalhar com termos normalizados, padronizados. Obviamente porque a gente tem aí as questões de sinonimia, de polissemia, de ambiguidade, e o Tesauro ele consegue restringir, ele consegue nos dar um respaldo quanto a essas questões. Então um termo muito polissímico, ele acaba tendo ali um controle semântico maior. Eu vou ter uma estrutura para o Tesauro, um suporte para poder indexar, representar os documentos dentro de uma concepção única. Então eu estou entendendo, por exemplo, que o meu Tesauro está me autorizando no uso de um termo como saúde, saúde coletiva, e esse é o termo que todos os documentos relacionados a esse universo serão indexados. Então eu tenho, obviamente, uma restrição. Eu evito que cada pessoa utilize um termo, utilize uma forma de representação desse assunto. Da mesma forma eu consigo normalizar, padronizar, unificar essa concepção também de busca. Então todos os usuários, as pessoas que vão atrás das informações sobre saúde, saúde coletiva, irão buscar dentro dessa lógica também de um termo como saúde coletiva, que foi o termo autorizado no Tesauro. Então o Tesauro é uma linguagem documentária que vai trazer essa lista de termos, que vai me possibilitar utilizar realmente como fonte de consulta para essa representação de assunto acontecer de forma mais regulada. E aí desde termos mais amplos, que vão ter essa característica generalista, até termos específicos, termos mais associados, um ao outro, que tem um vínculo entre si, e obviamente também uma previsão muito importante, que é essa da restrição no que se refere a nível de sinônimo. Então todo um universo sinonímico é controlado dentro do Tesauro. Ah, eu tenho um determinado assunto, ele assume N concepções, mas aqui ele vai ser compreendido dessa forma. Então o termo aqui vai ser associado, assimilado dessa maneira. E aí eu restrinjo dentro daquela minha estrutura do Tesauro. Então a lista de termos, suas relações semânticas, e essa amarração também que acontece conceitualmente falando para dar cabo a esse princípio de indexação de assunto. Tchau. 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 Tchau.